Não adianta ser aquele profissional convencional, tem que ter um diferencial, você tem que pensar diferente. Eu aproveitei que esse painel tem a ver também com empreendedorismo, inovação, e eu vou trabalhar com uma área que eu gosto muito de censureamento remoto, e eu vou fazer um paralelo com vocês com essa questão de empreendedorismo. Como é que a gente consegue pensar fora da caixa? E se você já trabalha numa empresa formal, você fala, ah, papo de empreendedorismo não é muito para mim. Cara, você pode empreender localmente, você pode empreender dentro da sua empresa, pensar em novos produtos, novos serviços, dentro da empresa que você está trabalhando, certo? Então, vamos que vamos. Como é que a gente enxerga além do convencional? Eu quero fazer uma brincadeirinha com vocês aqui. Essa imagem, a qualidade não fica tão boa aqui por causa da luz, mas isso aqui dá para perceber que é um estádio, certo? Um estádio, aqui a gente tem uma área urbana com bastante vegetação aqui na lateral. Se eu fizer uma pergunta para vocês, a grama desse estádio, a grama natural ou a grama sintética? Você ali, talvez, se você conhece muito de estádio, você pode falar, ah, é uma grama natural, é uma grama sintética, eu acho, por causa desse formato de estádio, mas é difícil, né? Só por essa imagem, essa aqui é o que a gente chama de imagem de cor verdadeira, tá? É como se você estivesse lá de cima de um helicóptero olhando. Só com essa imagem você não consegue tomar essa decisão, beleza? Só que se a gente começa, isso aqui é imagem de cor verdadeira, né? Quem trabalha com espectroscopia, quem trabalha com sensoriamento remoto, sabe que a gente está trabalhando ali na faixa do espectro visível, tá? Só que se a gente começa a ir além, além do espectro visível, além do que todo ser humano enxerga, e a gente começa a trabalhar, por exemplo, com uma imagem falsa a cor, falsa a cor no infravermelho. Agora, se vocês olham isso aqui, olha isso aqui, alguém consegue já ter uma noção se a grama é sintética ou a grama é natural? Sintética, né? Boa. Por quê? Porque quando a gente trabalha com vegetação, a gente tem na vegetação, falando bem rápido aqui de espectroscopia, né? Mas vegetação, a gente tem uma absorção grande ali no azul, no vermelho, a gente tem uma reflexão um pouco maior, né? Reflectância um pouco maior no verde, tá? E aí, ali no verde, por isso que a gente vê uma vegetação saudável, mais esverdeada. Só que a gente tem uma reflectância muito grande no infravermelho próximo. E aqui eu estou trabalhando na banda do infravermelho próximo, tá? Então, você vê que não ficou destacada ali a vegetação, e aqui na parte arborizada da cidade ficou bem destacada, tá? Então, é só um pouquinho, uma brincadeira mesmo, para vocês conseguirem identificar o potencial de conseguir enxergar além para a tomada de decisão, tá? Ah, Henrique, mais legal, mas traz um exemplo mais real, mais cotidiano do que a gente está vivendo. Cara, queimadas, né? Queimadas. Olha só, essa imagem é uma imagem do Pantanal, tá? Se eu te falar assim, a gente imagina que a gente está tomando uma decisão, né? A gente vai ter que, a galera que vai para campo, e aí você tem que falar, pô, onde é que está a cicatriz de queimada? Onde é que está a linha do fogo? Cara, com essa imagem dá para ver muita coisa? Dá para ver um monte de fumaça? Dá para identificar um pouquinho, que tem uns corpos hídricos ali no meio? Mas a gente não consegue tomar muita decisão só a partir dessa imagem. O que a gente faz? A gente trabalha também no NIR, no SUOR, né? Outras faixas que vão além do olhar humano. E olha só o que a gente tem. É a mesma imagem, né? É a mesma imagem, só que agora a gente está trabalhando em outra faixa do SPECS. Então, é o poder de você enxergar além. E guarda essa frase, a consciência nasce do contraste. Quando a gente trabalha com o censureamento remoto, a consciência nasce do contraste. Quanto mais contraste você tiver, facilita a sua tomada de decisão. Essa é uma frase do professor Gustavo Batista que eu gosto muito, né? A consciência nasce do contraste.